Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do TCM de Goiás julgou 101 processos das pautas nº 37 e nº 7, processo eletrônico, nesta terça-feira. Os demais integrantes da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube e mais informações do Tribunal na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.